Música Olá queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje nós estamos no quadro lições bíblicas Estamos estudando um trimestre maravilhoso, supremacia das escrituras E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como tema como ler as escrituras O texto-aulo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30 E está escrito assim E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse Entendes tu o que lês? Verdade prática As técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 a 30 E hoje nós vamos estudar uma lição maravilhosa Que nós vamos aprender um pouco como ler as escrituras, como ler a palavra de Deus Professor Joás, comigo mais uma vez É sempre bom ter você aqui, professor E nós estamos vindo em uma sequência de estudos da palavra E hoje nós vamos falar como ler as escrituras Que é um tema muito bom também, né? Que tema, né? Muito bom A gente costuma ler muitas coisas, né? Até quem não lê livros especificamente falando, né? Ainda assim, lê bastante Tem as redes sociais, os aplicativos de comunicação Isso tudo é leitura E assim, para qualquer tipo de leitura é preciso saber ler Saber ler no sentido completo do termo Não só conseguir juntar os fonemas e entender as palavras Implica em saber ler É preciso conhecer um pouco mais de elementos para entender o que está lendo E é sobre isso que nós vamos falar nessa aula Muito bom Professor, a palavra-chave da nossa lição de hoje é leitura E por falar em leitura, nós estamos começando o ano agora Nós também temos um plano de leitura da Bíblia No ano passado, você me ajudou demais em sair em 2021 Nós tivemos aqui um plano de leitura bíblica anual É muito bom Esse plano de leitura A gente consegue ler a Bíblia toda em um ano, né professor? Nós tivemos muitas pessoas que leram a Bíblia duas, três vezes durante o ano Tem aqui a programação de como ler a Bíblia Um manual E eu achei muito conveniente a gente falar sobre isso Nem que seja um pouquinho E a gente sempre orienta Que para ler a Bíblia toda Se a gente ler três capítulos todos os dias De segunda a sábado, três capítulos E cinco aos domingos, nós vamos ler a Bíblia toda em um ano Talvez é até menos, né? Mas o plano de leitura é muito bom Quem quiser adquirir esse plano de leitura pode entrar no nosso Instagram Tem lá um link, né? Ou pode pegar o plano de leitura com a gente aqui na igreja também Na rua Opsisabel, número 52 E fica à vontade aí O fato é, precisamos de ler a Bíblia Introdução A leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio Por isso, temos que zelar pelo conhecimento bíblico E estar conscientes da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra E não apenas ouvintes Nessa lição, veremos a importância dos princípios basilares da interpretação da Bíblia Professor, é bom a gente ler Mas melhor ainda entender o que está lendo Por exemplo, quando a gente vai ler Você sempre gosta de citar Se a gente for ler, por exemplo, Machado de Assis Memórias Póstumas de Brás de Cubo É um dos livros mais complexos de leitura Se a gente conseguir entender o cerne do pensamento do autor A leitura fica mais prazerosa Assim é a Bíblia Com certeza Esse textuário escolhido aí é muito pertinente Atos 8, 30 A pergunta foi assim, incisiva, cirúrgica Entendes o que leis? Alguém que está com o manuscrito de Isaías aberto Lendo no hebraico complexo que é o de Isaías Uma pergunta dessa chega assim, de repente Você está entendendo isso aí? Estou vendo que você está sabendo ler Está pulando de uma palavra para a outra Mas saber ler tem a ver com entender o que está lendo também Então a pergunta é muito boa Entendes o que leis? Porque eu preciso zelar por esse conhecimento E esse conhecimento ele precisa fazer sentido para mim A Bíblia é um livro para se ler dessa forma Porque ela foi escrita para nós E se ela foi escrita para nós Nós precisamos ler e compreender o que estamos lendo Para quê? Para aplicar a nossa vida Eu não serei capaz de aplicar se eu não entender o que estou lendo Muito bom E tem muitas pessoas, professor Que acham muito difícil ler a Bíblia exatamente pela interpretação Por causa da interpretação Mas tem alguns livros paralelos Que a gente sempre orienta Igual por exemplo Tem livros de geografia bíblica Tem livros da história bíblica Que esses livros sempre auxiliam Tem dicionários bíblicos Isso é muito bom para a gente entender Ah, eu estou lendo uma palavra aqui Eu não entendi o significado dessa palavra E sem contar que hoje tem muitos aplicativos aí De graça, 0800 Que podem ser baixados em tablets, celulares, computadores Isso auxilia a leitura da Bíblia Um deles a gente sempre fala que é o MyBible É um aplicativo muito bom Que tem todas as versões da Bíblia E que tem a tradução de todas as palavras Isso é muito bom para quem gosta de estudar Essa informação é muito válida E assim, para a introdução aqui Eu acho que nós já ganhamos a aula com essa informação Professor, vamos lá no capítulo 1º então A Bíblia precisa ser interpretada E aqui nós temos três subtópicos A importância da exegese As limitações dos leitores E a natureza das escrituras O termo exegese vem do grego ex Traduzido como fora e agen no sentido de guiar Literalmente significa guiar para fora Isto é, extrair a intenção das palavras de um texto Assim, o alvo da exegese É deixar que as escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original Dessa forma, para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu É necessário um minucioso exame das escrituras E nós temos aí a citação de 2 Timóteo 2,15 Por exemplo O estudo das línguas bíblicas, os fatos da história, da cultura E dos recursos literários usados no texto sagrado Cooperam na compreensão do real significado das palavras inspiradas É o que nós falamos agora Precisamos ler, mas precisamos entender Então, professor, para a gente entender Nós vamos ter que ir a fundo também Na cultura, na originalidade dos textos Na complexidade do pensamento do autor Mas também na simplicidade bíblica A bíblia é complexa e ao mesmo tempo simples É, porque é assim, é preciso ter isso em mente O que o autor quis dizer não é o que eu entendi que o autor quis dizer É o que ele quis dizer Como que eu acesso o que ele quis dizer No caso da bíblia é mais acessível Porque o autor sempre estará pronto a explicar A iluminar o entendimento A iluminar o sentido do que ele quis dizer Então é preciso, assim Nesse exercício de interpretar o texto A gente tem muitos recursos E o primeiro que eu indico é esse O contato com o autor Depois tem todos esses aí O contexto daquele texto específico Que eu estou em contato com ele O contexto geral Cultural, social, religioso Quanto mais informação eu tiver Do autor Para quem ele escreveu O destinatário A cultura daquele local A geografia, a história, tudo Quanto mais eu souber Mais próximo eu voltar Do entendimento original Do que realmente o autor quis dizer Quanto mais informações E uma das recomendações também Professor É uma coisa que a gente está falando Extra lição Que a gente sempre precisa ler a bíblia Com muita humildade Debaixo de muita oração Tendo uma conectividade com o autor Que é Deus E a gente precisa nos aproximar dele Com muita humildade Para a gente entender A palavra de Deus Eu não posso pegar a bíblia Por uma mera leitura E achar assim Ah, eu vou ser um PHD na bíblia Não existe isso Então a gente precisa ir Com muita humildade Com muita Com a baixa Vamos falar assim Com a guarda bem baixa Para a gente Receber de Deus A informação que nós precisamos Eu já vi Eu já vi Já conversei com pessoas Assim Sem estudo A gente fala assim Sem estudo Mas Falando de bíblia Verdades assim Que eu nunca tinha parado Para pensar E eu já leio bíblia Desde criança E eu já vi Já tive oportunidade também De ouvir Gente com títulos Tipo Doutor em divindade Pegar um microfone Abrir a sua apostila O seu livro E falar um monte de bobagem A bíblia tem tantos erros E não sei o que Esse tipo de bobagem E é Doutor em divindade Isso é por quê? Porque a gente é vaidoso mesmo É preciso A primeira coisa que o senhor falou É humildade É preciso ter humildade intelectual Reconhecer que o autor É grande demais Que talvez A minha mentalidade Talvez o meu intelecto Não dê conta De assimilar O que ele quis dizer mesmo Mas Há algo no texto Que está ali Para que eu entenda Então Isso está acessível E há coisas mais profundas Que não são para todos entenderem Mas está acessível também Para os que têm que entender Verdade Então é Humildade também É um ponto importante A gente vai falar um pouco disso Daqui a pouco Vamos, vamos Ó O ponto dois É as limitações dos leitores Vai falar um pouquinho sobre isso Nesse aspecto É preciso reconhecer Que toda vez que lemos a bíblia Estamos interpretando Isso porque todos os leitores São também intérpretes A gente tem essa citação De Daniel 9, 2 O problema dessa constatação Resige nas ideias Que trazemos conosco Antes mesmo de começarmos A leitura da bíblia Por conseguinte Nem sempre É entendimento Daquilo que lemos Reproduz a verdadeira intenção Do Espírito Santo Em virtude de nossa inclinação Pecaminosa Que nos induz ao erro Precisamos usar métodos sadios Que nos auxiliem Na interpretação das escrituras Essa é uma nobre tarefa Atribuída a todo salvo Em Cristo Jesus Voltamos ao ponto inicial Que quando nós aproximarmos de Deus Nós precisamos aproximar com humildade Com conhecimento assim Da nossa pequenez Mas da grandeza de Deus Tem muito texto Bíblia, professor Que está muito 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 Além da nossa interpretação E aí nós precisamos sempre Da ajuda do Espírito Santo Para trazer luz ao texto E iluminar esse texto Ao nosso entendimento É Vamos lá Tem algumas Tem algumas coisas aqui Que a gente tem É preciso ressaltar Né Algumas citações aqui Efésios 4, 22 Né Se você ler essa passagem Você vai ver que o apóstolo Está falando De uma natureza humana Né O termo que ele usa É velho homem Né E ele diz que esse velho homem Ele não se Não se sujeita a Deus Né Ele não dá conta Do conhecimento de Deus Né Ele é inimigo de Deus até Né Então ele é Ele é Corrompido Inimigo de Deus Né Insubmisso Tem essa questão Então É Esse velho homem Diante do texto Não tem muita coisa Que O que fazer Né Esse velho homem Precisa se dobrar Ele precisa se render Né Ao autor do texto Por isso a questão Da humildade É importante Aí outra coisa Que é citada aí Romanos 8, 7 Né A gente tem Inclinação Pecaminosa Né Se você ler o texto A mentalidade da carne É inimiga de Deus Mentalidade da carne É inimiga de Deus Pois não se submete A lei de Deus Porque nem consegue Fazer isso Ela nem consegue Se submeter A lei de Deus Então Se eu for pro texto Com a minha mentalidade Né Se eu for pro texto Tentando entender De mim mesmo Por mim mesmo Com essa mentalidade Que eu tenho De velho homem Né De inimiga de Deus De incapaz De entender A lei de Deus Aí eu não vou entender Mesmo Né Muito cuidado Com essa afirmação Né Mas Tá escrito aí Romanos 8, 7 É a palavra A mentalidade da carne É inimiga de Deus Então Juntando esses Quebra-cabeça Todos aí Aí a gente tem O texto de Daniel 9 Daniel Entendeu Pelos livros Ele entendeu Lendo os livros Né Então Pra entender Né Eu preciso ler Né E pra ler e entender Eu preciso ter Uma certa humildade Porque a minha mentalidade É caída Né A minha velha natureza É inimiga de Deus Né Então eu preciso Buscar em Deus O entendimento Do que eu Do que eu vou ler Né É só você pensar Que Daniel entendeu Quando leu Porque Daniel Era um homem sábio Temente a Deus Não tinha ninguém Mais sábio Do que ele Né Na época dele Em todo o planeta Não tinha ninguém Mais sábio Então é por isso Que ele entendeu Né Não é por causa Da sabedoria humana O Daniel Homem sábio Né É A sabedoria dele Vinha do mesmo Que inspirou O texto bíblico Então ele leu O texto E entendeu E é sempre bom A gente falar Isso professor Que Nós até chamamos Daniel De o apocalipse Do antigo testamento Pois é Tem muitos paralelos Muita figura de linguagem Muita interpretação Muitas datas importantes Muitos temas importantes E essa explicação sua Foi muito válida Na questão da limitação E das barreiras Que a gente tem Interpretar a Bíblia Não é Isso não é só eu não É você Eu Qualquer um Ser humano Por causa da nossa natureza É Muito bom Eu disse muito cuidado Ao ler Romanos 8 e 7 Porque tem irmãos Tem irmãos muito humildes Que às vezes leem o texto Numa linguagem Que não é a linguagem Que ele está acostumado a usar Aí ele não vai entender o texto E ele fica angustiado Poxa vida Eu não estou entendendo Isso quer dizer que ele é Muito carnal? Isso quer dizer que ele não é salvo ainda? Não, de jeito nenhum Não pode ainda falar Esse hipótese algum Aí vale para esse irmão Duas passagens São citadas aqui O comentarista Não tem o que falar Ele é top de linha Top dos tops Primeiro Timóteo 4, 13 E Apocalipse 1, 3 Vale para esses irmãos aí Poxa, eu estou lendo Não estou entendendo Persiste em ler Persiste em ler Não desanima Talvez a solução Seja escolher Uma linguagem Mais acessível Para você Existem essas Essas versões de Bíblia Com linguagens Mais abertas Mais acessíveis Eu sugeriria Nova versão internacional Muito boa Muito boa Porque Ela segue o texto crítico Que ao meu ver Não é Não são manuscritos Muito bons Mas A coordenação Da tradução Que é Feita por gente Muito capaz E responsável Luiz Sayão Não é Luiz Sayão É Luiz Sayão Teve o cuidado De colocar Onde As omissões Esse texto Não aparece Em alguns manuscritos Tem lá A notinha De rodapé Alguns textos Trazem isso E isso Tem as notinhas E a linguagem Está mais acessível Eu recomendo A NVI Em detrimento Da NTLH Nossa Nossa Tem uma linguagem Muito boa Também Que é a Bíblia Nova 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 Bíblia Viva Nova Bíblia Viva Muito boa Muito boa Também Agora professor Eu destaco No estudo Também Que é um método Que eu uso Tem alguns textos Que é de difícil Interpretação mesmo Eu tenho esse costume De vez em quando No café A gente pergunta Professor Qual a sua ideia Desse texto O que você leu Esse texto O que você entendeu Desse texto Eu acho isso Muito válido Também A gente conversar Sobre a palavra De Deus Olha isso aqui Eu não entendi O que você tem Alguma interpretação Desse texto E de repente Você leu E Deus te iluminou Nesse texto De uma forma Tão clara Que você Pode explanar Ele com muita Propriedade A gente precisa Ter essa humildade A gente aprende Um com o outro Também Então isso é muito bom Para quem está em casa E está acompanhando A gente aí E tem dificuldade Com algumas leituras Isso é muito bom Professor Fechando esse primeiro bloco Aqui nós estamos falando Da natureza das escrituras Nesse ponto Ratificamos que a necessidade De a Bíblia Ser interpretada Acha-se na natureza Da própria palavra De Deus Como já é estudado O texto bíblico Foi escrito Majoritariamente Em duas línguas Hebraico e grego No período De aproximadamente 1600 anos Por cerca de 40 escritores E de culturas diferentes Então a gente precisa De adjacentes Como um livro De cultura hebraica De cultura grega Alguns relatos Do grego Coené Que foi escrito Praticamente o todo Novo Testamento A cultura do Antigo Testamento Tudo isso ajuda A interpretação Tem bons dicionários Também Bem acessíveis Até gratuitos Em aplicativos Muito bons Então não tem desculpa não Persiste em ler Transforme-se pela renovação Da mente Isso está escrito também E você já falou Um negócio muito importante Professor A gente está todo dia lendo Por exemplo Quem gosta das mídias No Twitter Ou Instagram Ou Facebook Ou Google Ou Gmail Qualquer ferramenta Dessa aí da mídia Ele está sempre lendo Ele está sempre acessando Está sempre tendo que Absorver alguma informação E assim A gente sempre orienta isso A gente lê Muita besteira A gente tem acesso A muita besteira Então por que não Aproveitar o nosso tempo Eu vou até usar Um texto bíblico Por que não remir O nosso tempo Em relação Em detrimento A leitura da Bíblia E por mais que a gente Não entenda Você está absorvendo Coisa boa Um certo tempo O Espírito Santo Vai nos ajudar Para isso aí Vai nos lembrar De coisas boas também É um dos papéis Do Espírito É fazer a gente Lembrar das palavras Que o Senhor falou Para lembrar Você precisa Ter tido algum Primeiro contato Um contato inicial Você lembra De algo Que você já viu Já viveu Já experimentou Se alguém que A gente falou isso Na lição passada O Senhor falou O sujeito que é cristão Há trocentos anos E nunca leu A Bíblia toda Só ler no domingo Na leitura Dominical Na leitura Devocional Do texto Isso Não é Recomendável Se você é cristão Você tem que ter Um contato com a escritura Vamos falar Que é quase com desprezo A palavra de Deus E Jesus falou Errais Por não conhecer As escrituras E nem o poder de Deus Isso é muito sério O apóstolo João Lá em Apocalipse Ele ouve Ele ouve Que bem-aventurado É aquele que lê As palavras E aquele que ouve As palavras Dessa profecia Então isso vale Para a gente Muito Nós vamos Para um pequeno Intervalo E voltamos Já já Com o segundo Bloco Dessa lição Maravilhosa Não saia daí Que voltamos Já já Seja bem-vindo Seja bem-vindo ao novo site Da Assembleia de Deus Caratinga Agora ele está Completo Para você acompanhar Bem de perto Tudo sobre nossa igreja Nele você encontra Um pouco de nossa história Onde nós estamos Nossos horários de cultos E endereços De nossas filiais E ainda você poderá Fazer seu pedido De oração Sua contribuição Acompanhar nossas notícias Entrar em contato Conosco E muito mais Mais uma forma De você acompanhar Tudo o que acontece Na Assembleia de Deus Caratinga De onde você estiver Acesse agora Assembleiadedeuscaratinga.org Acesse agora Uma verdadeira história de fé Renúncia Desafios e conquistas Você irá se emocionar E extrair lições extraordinárias Da biografia De um dos mais expressivos Líderes do movimento Pentecostal No estado de Minas Gerais Recomendada por Influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes De uma história de vida Que pode transformar a sua Um produto Com a qualidade CPAD Estamos de volta Com o quadro Lições Bíblicas No seu ADEC TV E nós estamos falando hoje De como ler as escrituras Como ler a Bíblia Terminamos o primeiro bloco Professor Falando aí De algumas ferramentas Que nós temos aí De auxílio à leitura Citamos aqui Algumas Bíblias Alguns dicionários Falamos aí De muita coisa Que a gente pode usar No entendimento Da palavra de Deus Mas nada melhor Do que isso Que eu vou falar aqui agora Que Bíblia explica Bíblia Aí a gente volta Para a leitura Então tem texto No Novo Testamento Que nós vamos ver A base dele Lá no Antigo Testamento Claro A Bíblia é assim Tem muita coisa No Antigo Testamento Por exemplo Que Esdas escreveu Esdas e Neemias Que a gente vai ver Fundamento disso No livro de Jeremias Ezequiel Principalmente os profetas Durante o cativeiro Ou pós-cativeiro Nós vamos começar A entender essa história A cultura bíblica Então é bem assim É desse jeito Porque O texto O texto bíblico Uma vez que ele tem O mesmo autor Ele tem links De ligação Pontes que ligam Uma informação a outra E se eu Se eu assim Eu que sou apaixonado Por um livro Fico só naquele Não leio o restante Eu vou ser prejudicado No entendimento geral Até daquele livro Que eu estou lendo Então é preciso Ter uma visão geral O que a gente chama De visão panorâmica É uma visão panorâmica Do texto Que aí ajuda Em qualquer matéria De escatologia Até bibliologia mesmo E eu quero aproveitar Professor E dar um recado Para os nossos amigos Irmãos Que sempre estão com a gente Talvez você tenha dificuldade De interpretar a Bíblia De ler a Bíblia E saber o que a Bíblia Está dizendo Sobre aquele texto Nós temos aí O nosso Instituto Teológico Que é o IBAFEC Se você ainda Não conhece Acesse as nossas mídias Fique por dentro De toda a programação E através dos cursos De teologia Você vai entender A palavra de Deus As aulas são todas Segundas-feiras De 19h às 22h Então nós temos aí Um tempo Assim precioso De aprendizado Da palavra de Deus Liga aí Na nossa secretaria 3621-3951 Procure informações Desse curso teológico Vem estudar conosco E você vai ver Como é bom Ler a Bíblia Mas entender a Bíblia Isso é muito bom Isso foi só um adendo Professor Que eu não podia perder Essa oportunidade aí É isso aí De falar dessa informação A gente tem um curso Desde casa E curso bom Com bons professores Então eu acho muito válido A gente falar Desse trabalho aí Professor Nós vamos aí Para o ponto Capítulo 2º e 3º A hora não para Então nós vamos falar Dos pressupostos Pentecostais Para ler a Bíblia Nós temos aí A autoridade da Bíblia A iluminação do Espírito Santo E o valor da experiência Que é muito bom Engraçado que o valor Da experiência Você até entra Até um contexto jurídico Que para a questão jurídica A cultura ela pesa muito Então nós vamos falar Alguma coisa disso aí A autoridade da Bíblia Uma das marcas do pentecostalismo É o seu compromisso Inegociável com as escrituras Cremos na inspiração divina Verbal e plenária Da palavra de Deus Nossa autoridade final Em questões de fé e prática Portanto Ao ler o livro sagrado Temos que Temos como pressuposto Sua inerrância E infalibilidade Tudo que está escrito É verdadeiro Professor Isso aqui é coisa Que nós não precisamos discutir Já tratamos isso aí Nas três lições anteriores Eu acho que está muito bem definido Isso aqui com relação A autoridade A autenticidade A veracidade O compromisso de Deus Em preservar a sua palavra Isso aí está muito claro Até quem entra na academia Isso vale para quem está iniciando A caminhar de fé Quem está fazendo teologia Quem está A gente ouve ataques constantes À escritura À inspiração da Bíblia Sua inerrância Sua infalibilidade Por isso As matérias Que a gente teve Até agora Foram tão importantes E Esses ataques Não são novos Não são Coisa dos nossos dias São muito antigos Sempre houveram Esses ataques É preciso ter uma fé Muito firme Inabalável Para se manter Fixo Com os olhos fixos Na nossa regra de fé E prática Que é as escrituras Muito bom A gente vai continuar Crendo que a Bíblia É a nossa única E infalível E inerrante Regra de fé e prática Muito bom Muito bom Quando a gente fala disso Professor Nós precisamos afirmar Reafirmar Que a Bíblia É a palavra de Deus E a gente não tem dúvida Disse A gente fala sobre isso Um dia alguém Falou assim Vocês acreditam Em cada uma As histórias na Bíblia E acreditar Que um peixe Engoliu um homem A história de Jonas Os relatos de Jonas E eu vi uma criança Responder A criança sim Falou assim Rapaz Eu acredito tanto na Bíblia Que se tivesse escrito Que o homem Tivesse engolido o peixe Eu acreditaria do mesmo jeito Nas palavras da Bíblia Olha bem Está sendo incutido Na cabeça das crianças A temática da Bíblia Essa credibilidade Que a Bíblia nos dá E a gente precisa ter Essa fé Essa segurança Então tudo que está na Bíblia É verdade A Bíblia é atacada Não é de hoje E assim Esses temas Tem eruditos Que comprovam isso A inerrância Da escritura A Bíblia Ela está livre De erros E ela está livre De falhas Ela é incapaz De falhar Em qualquer coisa Que ela diz Sobre qualquer matéria Isso não é Anti-intelectual Essas afirmações Não são anti-intelectuais Essas afirmações Vêm da mente De grandes homens Grandes pensadores Grandes estudiosos Filósofos Teólogos Então Isso é mais uma falácia Desses que atacam A autoridade das escrituras E gente mais simples Mais humilde Fica às vezes Sem graça Sem jeito De rebater Essas falácias Mas não passa disso Falácias A Bíblia é inerrante Infalível Não precisa ter medo De dizer isso Qualquer ataque Tentativa de relativizar Uma verdade bíblica De qualquer natureza Deve ser contestado Com a própria escritura Isso é A Bíblia A Bíblia não precisa De defensores Mas esses ataques Geralmente são muito Pessoais até E a gente A gente tem base Para responder Professor Você falou um negócio Muito interessante Quase que pessoais Na sua totalidade Está mais ligado A pessoa Do que a própria escritura Isso é muito sério Ponto 2 A iluminação Do Espírito Santo A doutrina da iluminação Se refere à atuação Do Espírito Santo Na vida do crente Que o capacita A discernir as verdades Da palavra de Deus Somente o estudo racional Não é suficiente Para o entendimento Da revelação Escrita de Deus Contudo A iluminação Não é uma fonte Paralela de revelação E nem substitui O exame das escrituras Ao contrário Pois à medida que estudamos O Espírito Santo Nos concede A compreensão A iluminação Não aumenta E nem altera A Bíblia Apenas elucida O que já foi revelado Pelo Espírito Então eu costumo dizer Professor Nos nossos ensinos De teologia Que a palavra Ela foi revelada Na sua totalidade Hoje nós precisamos Da iluminação Do Espírito Santo Para nós entendermos O que já foi revelado Não há uma revelação Nova da Bíblia Há uma iluminação No texto Que já foi revelado E a gente precisa Deixar isso bem claro Também A iluminação Ela atualiza Algumas coisas Na compreensão Do texto Na aplicação Dele Nas nossas vidas Nos nossos dias Então Em toda a história Deus se revelou A última revelação De Deus É a escritura A primeira e última A fonte primária De revelação A maior fonte De revelação De Deus É a escritura E a gente tem O ápice Da revelação De Deus Que é O filho Está escrito lá Na epístola Aos hebreus E assim Os evangelhos E o novo testamento Inteiros São Essa revelação Última Então nós temos Na Bíblia O princípio E o fim Da revelação De Deus Então Deus Deus não vai Revelar Coisas novas Por aí Deus vai iluminar Visões novas Interpretações novas Aplicações novas Sobre o texto E é bom falar isso Professor Porque senão A gente cria Uma heresia A Bíblia A Bíblia não precisa Ser revista Nesse sentido De mudar Conceitos De mudar Doutrinas Não precisa E a Bíblia tem Todos os tipos de assuntos Que nós precisamos Também Né professor É Eu não vou falar Que a Bíblia tem Todo Tem todo O assunto Mas a Bíblia tem Tudo que nós Precisamos Para a nossa Vida cristã Aqui nessa terra Uma vida boa A iluminação Ela faz a revisão Assim De termos De linguagem Né Mas ela não faz Uma revisão Do texto Ela faz Uma atualização De linguagem De aplicação Mas ela não faz Uma atualização Do texto Né Ela não vai trazer A atualização Da verdade do texto É Muito bem Então é Isso é É pertinente De ser dito também Verdade E a gente vai falar Também aqui De um outro contexto Em pressupostos Para a leitura Da Bíblia Que é o valor Da experiência O texto sagrado É útil para ensino Repreensão Correção Afim de tornar O salvo perfeito Paulo falou isso A Timóteo 3,16 Na sua segunda epístola Essas declarações Demonstram que a Bíblia Deve ser aplicada No nosso valor Diário Nosso viver diário As verdades bíblicas São confirmadas Quando experimentadas Pela igreja do Senhor E a gente vê Essa citação Do próprio Cristo Em Marcos 16,20 Nesse aspecto Por exemplo Cremos que o livro De Atos Não apenas descreve A experiência pentecostal Da igreja primitiva Como também A torna válida Para os nossos dias Ressalta-se porém Que nem a experiência Nem a tradição Da igreja Podem estar acima Da autoridade Da Bíblia Somente a escritura É que pode autenticar E até mesmo Corrigir A experiência Ou prática Da igreja Caso ela seja necessária Ou caso seja necessária Então a gente vê aqui Professor Que o valor da experiência Não está acima Da essência Da palavra de Deus Mas ela tem um certo peso Na interpretação Da Bíblia também Sim A experiência Isso aqui é um pressuposto Pentecostal Nós estamos falando De pressupostos Pentecostais Para ler a Bíblia Se a gente estivesse falando De pressupostos Reformados Para ler a Bíblia A gente falaria Outros termos Mas a experiência É algo Central No pentecostalismo Então é até Um dos pressupostos E assim É pressuposto Que não prejudica A essência Do texto Não faria sentido Deus O Senhor falar Fica aí Em Jerusalém Que aí você Obedecendo Você vai receber Do alto poder Para ser testemunha Em Jerusalém Judécia Maria Confisa até E assim A igreja Fazer isso Ficar em Jerusalém E o Espírito Santo Não vir Né Então é É uma dinâmica Não é que a Bíblia Tinha razão Por que aconteceu A experiência Né A experiência Aconteceu Porque a Bíblia Disse que ia acontecer Deus disse Na sua palavra Né E a sua palavra Ele vela Para cumprir Né Então aconteceu Porque Deus Disse que ia acontecer Então se não Acontecesse A Bíblia Poderia ser posta Em cheque Né Então há o valor Da experiência Para quem acha Que a experiência Não conta Há o valor Da experiência Né Há uma dinâmica Na coisa Né Tudo que Tudo que Deus Disse que ia acontecer Tem acontecido Né Aconteceu Tem acontecido E vai acontecer É Falta pouca coisa Para acontecer Do que ele disse Que aconteceria Né Falta pouquíssimo Essa questão Da experiência Também professor É muito válido Quando a gente Por exemplo Fala Que a palavra De Deus Muda a vida Das pessoas Muda a minha vida A sua Nossas vidas Né E quando a pessoa Ela Ela vive Esse acontecer E ela vai Vai ter experiência Nesse acontecimento A partir De ouvir A palavra De Deus A fé Vem pelo ouvir Ou ouvir Pela palavra E quando se ouve Pela fé E ouve pela palavra O próprio Deus Ele interage Com essas ferramentas E o homem Passa a ter uma visão Que ele não tinha Antes de Deus E ele vai ver assim Puxa vida Igual Jó Eu conhecia Deus Só de ouvir falar Hoje eu sinto isso Hoje os meus olhos Veem Essa experiência É muito boa E necessária Tá Necessária Para nós É Quando a Quando a Igreja Né Experimenta A Bíblia A Bíblia É confirmada Pela experiência Da igreja Então é uma Uma dinâmica Muito bacana Professor nosso tempo Tá acabando Mas eu vou só citar Aqui pra gente Falar sobre isso E a gente encerra A nossa lição Regras básicas De interpretação Eu tô falando De citar Porque nós já falamos Sobre esses três tópicos Aqui A escritura É só a própria intérprete Princípio de interpretação Bíblica E os perigos Da hermenêutica Pós-moderna É A escritura é só a própria intérprete Nós já falamos disso aqui Nós falamos da Exegese Nós estamos falando também Da hermenêutica São duas disciplinas teológicas Princípio de interpretação bíblica Dentre os princípios Gramaticais Históricos e literários Enfatizamos que o texto bíblico Tem sentido único E sempre que possível Deve ser interpretado Literalmente Nesse aspecto É preciso tomar cuidado Com as expressões De uso simbólico O alegórico Por exemplo Cristo diz Tomar e comer Isso é o corpo Isso é muito sério E os perigos Da hermenêutica Pós-moderna Nessa Nossa ortodoxia Refuta Todo e qualquer Método Que nega a inspiração Verbal e plenária Da bíblia E sua consequente Autoridade Assim sendo O intérprete Não pode criar Outro cânon Dentro do cânon bíblico Ou seja Não cabe ao estudante Fragmentar Ou relativizar Os textos Inspirados Então isso aqui Não pode Eu não posso Tirar e nem incluir Isso é muito sério Professor Quando a gente fala Dessas regras De interpretação Que hoje Nós estamos vivendo Eu nunca vi Tanta heresia Que nós estamos vivendo Nesses últimos tempos A gente falou De pressupostos Aqui Os meus pressupostos Não podem Interferir Negativamente Na compreensão Do texto E as vezes Isso acontece Eu vou Para o texto bíblico Com uma cosmovisão Com uma lente Vou usar As mais comuns Com a lente Marxista Aí toda vez Que Jesus estiver Falando De ajudar Os pobres De cuidar Da natureza Aí eu vou Enxergar isso Essas palavras De Jesus Com a lente Que eu tenho Moderna Uma lente Marxista É uma lente Moderna Karl Marx Escreveu Viveu Escreveu E morreu Um dia desse Então Ou pior Eu vou Para o texto Com a lente Bolsonarista É quase Uma religião Hoje Também Também É complicado Com a lente Calvinista Arminianista São lentes Para ler o texto Se eu quiser Entender mesmo O que o texto Está dizendo Eu tenho que me livrar Dessas lentes E aí Me livrando Dessas lentes Eu corro O risco De relativizar Tudo De ficar De ficar Só De me firmar Só na minha Mentalidade Que é falha Que é caída Que é humana Então eu preciso O que a gente disse No começo Aqui dessa aula A primeira coisa É buscar Buscar o autor Eu preciso Buscar o autor Para entender Buscar nele A compreensão Do que ele Quis escrever Do que ele Inspirou E se faz Isso com humildade O senhor Apontou Esse ponto Aí Então Tem isso E entender Que é um texto É uma obra De literatura Lutero Falou Que é importante Você observar Duas coisas Quando você vai Ler a bíblia A gramática Do texto E a liderança Do autor A liderança Do espírito Que inspirou A autoria Então a gente Não vai Relativizar nada A gente não vai Colocar no texto Algo que o texto Não diz Suposições Modernas Esse texto É mais antigo Do que Essas suposições Essas Visões de mundo Então Fazendo assim A gente vai Compreender melhor O que está escrito Professor Eu gosto muito De um texto De Gênesis Que a gente fala Que bem no início Que Adão e Eva Estavam nus No jardim Esse nus aqui Vai muito além De um avestimento Vai de estar limpo Diante de Deus Não tem nenhum embaraço Para entender Quem é Deus Nós devemos chegar Diante de Deus Com essa Humildade Com essa Bagagem Nós precisamos Despedir De todo o nosso conhecimento De todas as lentes Que você citou muito bem Para a gente entender O que Deus quer falar Com a gente Através das escrituras Se eu for Com algum contexto Com alguma ferramenta Minha Humana Que pode ser Humana Animal Diabólica Se estiver Se estiver pertencente Na minha vida Se tiver Influência Eu não entendo O texto sagrado Do jeito que eu preciso entender Eu só usei Eu só usei essa palavra Lente Porque É um trocadilho A lente pode te ajudar E pode te atrapalhar Calvino pode me ajudar A entender algumas coisas Armínio também As lentes podem me ajudar Eu não estou enxergando direito A lente vai ampliar Eu vou enxergar direito Mas também pode me atrapalhar Ela pode me fazer entender Uma coisa que o texto Não está dizendo Então é muito cuidado Saber usar Assim como a gente fala Das ferramentas da teologia Se a gente não souber usar Tem muita heresia por aí Sim Querido Chegamos ao final Dessa aula maravilhosa Queremos te agradecer Pela companhia Voltaremos na semana que vem Se Deus permitir Nos acompanhe aí Nos nossos cultos presenciais Estamos na rua Princesa Isabel Número 52 E em toda a Caratina Nós temos aí Igrejas espalhadas Por todos os bairros Deus te abençoe Forte abraço E até o próximo nosso encontro Se Deus nos permitir Até lá